Foi publicado mais um edital para a seleção dos artesãos e trabalhadores manuais para que realmente aconteça a feira de artesanato aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Kelly na Amara, que faz parte aqui do planejamento da Prefeitura Municipal, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Kelly, agora realmente é a fase final para que realmente essa feira venha a acontecer no município. Isso, perfeito. Agora nós entramos nessa fase, nessa reta final, para que nós possamos, dia 8, 9 e 10 de outubro, realizarmos essa feira aqui em Rolim a nível de Estado. Essa feira vai reunir tanto trabalhadores do município de Rolim de Moura quanto da região também? Sim, também da região a nível de Estado. Qualquer um pode estar se inscrevendo, nem das vagas que estão disponíveis no edital, eles podem estar entrando, se inscrevendo e vindo participar em Rolim de Moura dessa feira que vai acontecer em outubro. Essas vagas são limitadas, na verdade, né? Há um quantativo, até mesmo por questão de aglomeração. Sim, ele é 40 vagas para artesão e 10 para trabalhadores manuais. É importante se atentar a isso, fazer seu cadastro, estar dentro da organização que tem que ter a carteira de artesão. Se você não tem essa carteira, ainda dá tempo de se regularizar, entrar em contato, no próprio edital já existe também uma menção sobre isso, ou a gente pode entrar em contato com o Rolim de Moura na nossa cultura e a gente pode estar ajudando também essa pessoa a estar se regularizando perante a Sejucel para que nós possamos fazer esse cadastro e ele participar da feira. Essa inscrição para a feira, ela terá algum custo para quem vai querer participar? Através do portal, que portal que ela pode se inscrever? Não, não tem custo nenhum. Para você fazer sua inscrição, artesão ou trabalhador manual, você pode mandar um e-mail, tem que ser via e-mail, no pab.feiraderrolimdemoura.gmail.com Essa informação também está disponível no edital número 41 de 2021 da Sejucel, tá bom? E vamos disponibilizar também no nosso site da Prefeitura e você pode estar entrando em contato através do e-mail para fazer o seu cadastro, regularizar a sua situação e poder participar da feira do artesão agora em outubro.